E você aí, ainda não conhece a 1XBET? A 1XBET que é uma das maiores casas de apostas do mundo! Lá você pode apostar no campeonato feminino, na final da Libertadores, no campeonato brasileiro, na sul-americana e muito mais! E usando o nosso link, nosso cupom que está aqui fixado no comentário abaixo, você vai ganhar um bônus de 100%. Clicou o cadastro e depositou 100 reais, vai ganhar um bônus de canto, Valente! 100 reais, amigo! Tá esperando o que? Aproveita e vai dar os seus palpites com a 1XBET! Começa! É hoje que você vai chorar, Valente! É hoje! É hoje que você vai chorar! Perdeu no sinalzinho! Seu timinho, Valente! Falta! É que falta! Não sei que eu sou do cartário! É um carinho! O Santos acabou! O Santos acabou! O Santos acabou! O Santos acabou! Já vai se preparar primeiro pra série TV, valentei! A série TV vem! Chora! Não vou negar! Chegou a hora de rebaixar! Pode chorar! Pode chorar! Chora! Não vou negar! Não vou negar! Chegou a hora de rebaixar! Pode chorar! Pode chorar! Quer dizer, o zagueiro foi bem pra caramba! Não, mas tá bem! É o time da virada! Santos! Vamos virar! É isso, caralho! É isso que eu quero ouvir! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! O Santos acabou! O Santos acabou! O Santos acabou! O Santos! Iiii! Vai se tocar! De bike! Zoa! Alô! Parece um treino! Parece um treino! Parece um treino! Parece um treino casado, velho! Ó, ó, ó! Ó, ó! Ó, 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 ó, ó! Tô chorando, não! É, ó, ó! Chorou, parou! Vou te falar aí uma frase que eu criei, tá? Como é bom ver vocês nessa situação! Cala a boca, pelo menos! Quem não quer cair, não pode ter um cara desse no gol, mano! A gente acertou um pouquinho a marcação! Não podia ter tomado o gol em um minuto, mano! Agora tá um jogo, né? Tem um jogo! É, velho! Porra, a gente não pode tomar um gol desse, cara! Dito isso! Iiiiih! A gente não errou nada! Não, velho! Iiiiih! Ah, não! 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 Ah! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, é, não! Ah, não! Ah, não! Puta! Cê tá bem? Cê tá bem! Cê tá bem? Eu tenho um, eu tenho um número de um terapeu, cara! É bom, ué! Um lugar que nós podes serve pra você, não é isso! O Santos vai ganhar na série B! Eee! A Nere! O Santos vai sair na série B! Eee! Vai, 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 vai. Você vai cair na Série B. O Santos vai cair na Série B. O Santos tá bem? Dito isso... O Dodô não errou nada... O Dodô não errou nada. Fala comigo Já, já, já Vamos falar mal Vamos falar mal Fala comigo, Valente Ah, vai cheirar O Santos vai jogar a série B O Santos vai jogar a série B O Dodô entregou a paçoca Mas o Alan Patrick Não, mas o Lucas Lima tá aí Tem Lucas Braga, Lucas Lima Tá aqui do lado do Valente Ah, não, isso vai dar azar E o Valente falou, deu certo Olha, eu vou te falar, ele vai ter um gol do René também, tá? E... GOOOOOOOL Vai ser gol, véi Todas que forem no gol, meu Deus É só não ir no gol Inacreditável quanto esse goleiro é ruim, cara Ah, não fica dele assim Mas o goleiro tá sofrendo, mano Nossa, três chutes, três gols Não, é a saga de vocês, mano A quantidade de bolas que o Inter chutar no gol vai ser A quantidade de gol do Inter hoje Eu não vou admitir você falar assim do Vlad Não fala, porque assim Quem quer o Vlad? De milho De milho Ah, não, tô humilhando Volta pro goleiro Volta pro goleiro, véi Ah, não O que que tá acontecendo? Virou um show Ah, não, tá muito bom Ah, não, tá muito bom E... Como é que é? Eu tô vendo os vários futilados, começou o jogo quando eu nem pensava que eu ia falar Ai caralho! Ô Vavá, fala com a gente, Vavá! É, a série B vem, segunda-feira é podcast, não tem Jack de Santos, né? Sexta-feira também não, nem sexta-feira, é isso, o Santos tá decretado e acabou O final do Santos no canal Rivalidade tá chegando ao fim, o Santos? E o Alê também! O Alê pegou o Uber, ó! Uber, volta, 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 volta! É, Valente, arerê, o Santos vai cair para a série B! Se inscreve, torcedor! Se inscreve, se inscreve, deixa o like, deixa a palavra de carinho para o Valente, de apoio, ele está abalado! Gol! Olha, fala do Santos! É o Santos! Se forem seis chutes em gols, será seis gols? Se forem dez chutes em gols? Serão! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nossa! Olha lá! E vem os caras, hein! E vem os caras, hein! E, e! Cosme e? . O técnico do cara reclamou mesmo! Reclamando do íntia, mano! Arrasada Tô valente, quando eu vivo sozinho eu tô mais sorte Dizemos o domingo, sacou! Ahhhh! Ahhhhhhhh! Não! Alê! 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 Alê chegou! Alê chegou! Alê chegou! Alê chegou! Escondido! Valente Que jogo bom É azar hoje também? Cara, a gente entrou sem goleiro A bola que foi no gol Mantenha o meu comentário A bola que foi no gol vai entrar Agora foi debaixo das pernas Vai terminar uns 11 a 0 com ele Você é covarde E eu vou falar mal da instituição E nós vamos pichar a casa dele Vamos pichar a tua casa Vai ter comentário na sua casa Não tava com a ideia que você não some o ano que vem Vai jogar essa futebolzinha meia fonte E eu falei que era um gol a cada 10 minutos Tá errado isso aí Por isso que o técnico do Inter tá reclamando O Santos acabou ali O Santos acabou ali Você tem que vir de preto Cara, que pena Mas junto a isso Santos é o time da virada Santos é o time do amor Isso, o like seu comentário Eu acredito Eu penso que se já tinha começado o jogo Ele já tava 2 a 7 Tipo, sei lá, 10 minutos, né? Vamos ver assim Foi Eu vou te falar O melhor do jogo pra mim é o Guadimir Acabou O que? O dia já vem Eu acredito O Santos O Gustavo queria Fazer um gol agora Um minuto Aí, então, falta mais 2 Nos 10 faz 3 Nos 11 faz 4 Empata E vira nos 20 Eu tô com essa esperança aí Resultado final 20 a 4 Mas, moleque, eu fico impressionado É a energia negativa que a torcida do Santos passa pro time É Uma bad vibe, né? Não tá colocando energia Por exemplo, cadê o Santos é o time da virada? Hoje não teve Eu acho que por isso que tá 4 a 0 Quanto? 4 a 0 4 não, chegou Por enquanto Por enquanto Perdão, perdão Eu não queria falar isso Pra que esse garoto Chuta o gol Garotão chuta no gol Garotão GOOOOOOOL Mais um Mais um Mais um Mais um Vai tomar no Olha lá Ele não vai pra rua, mano É muito ruim Chuta é gol Eu tô constrangido pela torcida do Santos Eu também Eu não sei mais o que fazer O que era uma brincadeira virou algo assim, sério A torcida não merece um cara desse no gol Não merece Não tem gol, não Chuta é gol Chuta é gol Vocês tão querendo dizer que ele falhou, é isso? Espero a Deus Que hoje Quando acabar esse jogo No vestiário Esse cara Tenha um votado Compido Ou ele peça pra sair Se ele for homem de verdade Pede pra sair Porque ele não é goleiro O resto do time tá bem O resto do time tá Não interessa o resto do time Iiiiih Aaaaaaah 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 Se falar que ele é goleiro É ofender os outros goleiros Ele não é goleiro É um cara que tá em campo A torcida tá elegendo os culpados, hein O vilão, é Agora o Vladimir é o grande vilão A saca tá jogando com a puta bola O meio de campo O meio de campo Os laterais O Dodô O Dodô O Dodô errou uma Pelo amor de Deus, velho Vladimir, você É o menos culpado Deu 9 a 0 Que vai ser pro Interação Não, que é isso É oito Só teve uma goleada de 9 Que foi São Paulo E Perim, Perim, hein É E foi 9 a 1, hein Fala comigo, Alê Zero palavras? Pode se fudir Se inscreva, torcedor Hoje é um dia histórico É só o começo Do sofrimento Dos Santistas no canal Cidão 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 O Oliver Kamp É o Vladimir Nossa, é inacreditável O Cidão Hoje eu tava tranquilo A fase boa do Vladimir Foi quando o pai dele Não fecundou Dentro da mãe A partir do momento Que se formou um zigoto Ali Ele já se passou Olha lá 4 de novembro Fluminense e Bocajuris Onde estaremos, Valente? Graças a Deus Estaremos no RJ Muito longe do Vladimir Muito longe do Vladimir Deixa esse jogo aí Já foi Sai de campo Por que os caras não saem de campo? Sai de campo Vai descansar Não, não devia ter entrado Pro segundo tempo Mas era a W Ia ficar 3 a 0 Suave Ia embora Não, não é não? Ah, 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 ah Ui O Santão, hein Abassando, hein Outra na trave Ai, chave Ai, chave Tá bom, tá bom É, próximo jogo Ai, meio campo, porra Nossa, sem marcação, hein E vem mais, hein Gosto do Valente Valente E vem mais ainda E vem mais ainda E vem mais ainda Gosto do Valente Vem mais ainda Pelo amor de Deus Gosto do Valente Mas mano, você viu O cara veio caminhando aqui Ó Insade Salva para o Jovem Salva está Olha lá Olha lá Ai meu Deus, 6x0 mano, meu Deus do céu. Mano, o Vladimir não vai pegar uma? Uma, 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 uma. Só pra falar. Olha lá, pode jogar! Não! Vai tomar no ****, Vladimir! Pode voltar! Pode voltar! Opa! Começou o jogo? Opa! Meu amigo, tudo bem? Você tá bem? Se eu falar que eu tô bem, eu vou estar metendo louco. A gente não sabe mais o que falar, né? É verdade, é. Eu tô pensando na quinta-feira já contra o político. Um minuto de silêncio, claro. Antes que acabou. É. O Santos não acabou não. Fique tranquilo. Tem jogo mesmo que eu parou. É respeito, é respeito. Eu tô calado. Não sabia! Shhh! 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 Traz o caixão pro Santos! Cadê o caixão do Santos? É. Vamos pegar o caixão. Torcedor! Se inscreve aqui, ó. Deixa o like, deixa o comentário de apoio. Agora a gente tem que apoiar os amigos. Chegou essa hora. A maior goleada do canal da igualdade. Isso! Vai ser 10 a 0. Vai ser 8. 8 a 0. Já deu um cone lá, né? Já tentaram com, sei lá... 6 a 0. O Rincon de... Puta que pariu! Eu falei! Não sei se você tá surpreso. Eu falei! Ele é aquele cara que assina esse completo. Você fala, mano, esse cara vai jogar. Então hoje é goleado. O Santos tá vivo ainda, mano. Você tem que torcer, velho. Não, se fizer um gol até os 27, mano, ainda dá pra buscar. O Santos é o time da virada. Tira o goleiro, Inter! Tira o goleiro! Vai igualar, né? Tira o goleiro pra igualar! Tira o goleiro pra igualar! Cagar sem goleiro, que é o próprio. Mas toca aí! O Santos não seria nem pra cima. Não seria nem pra cima. Não perdi, não! Não perdi, não! Ih, gol do Flamengo! Caralho! Não perdi! Aê! 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 Querido Aê! 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 O Vladimir vai tomar o seu... Não xingamos os ídolos. Que alegria do Valente. Obrigado, Flamengo. Obrigado, Flamengo. Obrigado. Ele tá feliz. O Valente tá feliz de estar perdendo de 7 a 0. Tá feliz com a porra. Tá triste. Tá fazendo esse teatrinho aqui, ó. Tá se lascando. A maior goleada do brasileiro. Obrigado, Mengão. Obrigado, o quê? Obrigado. Vai chorar bem. Atlético faz um gol, Atlético. Atlético faz um gol, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha a fase do Santista. Tem que torcer pro Flamengo. Qual a atleta? Tem que torcer pro Atlético Mineiro. Pelo amor de Deus. Vocês não têm vergonha, não? E criticar um ídolo. Quatro chutes no gol? Olha lá. Sete. Sete. Fladineu vai com um goleiro. Vai com um goleiro. Torcedor, vem. Se inscreve. Deixa o like. Deixa o seu apoio aqui pro torcedor. E manda um chupa valente. Um chupa leque. Principalmente um Romulo Kovac. E um arerê e o Santos vai cair pra Série B. É isso. Vem. A atleta do Santos. Chorosa. E pior é que eles vão ter que ficar até esvaziada. É, mano. Nossa, casa muito ganheira. Nossa, vai sair agora. Olha lá a filhinha. Só a zica. Toma. E... Não. GOOOOOOOOOOL! O Santos é o time da pirata. O Santos é o time do amor. E o pênalti, ó, devia dar pênalti quando dá o gol. Eu também acho. É, acho que quando chega 7 a 0 assim tem que ser. Podia não dar 7 gols pra gente, que vai só terminar 37. Não, hein. Olha aí, agora vem, hein. O Santão vem com tudo agora. Dá tempo. Eu acho que dá, hein, Gaio, acho que dá, hein. Não largou, não largou. Vai, vai, vai. O Santos é o time. Tá zero ainda, tá zero ainda. Tá zero. O Santos é o time da virada. Meu Deus, vamos corrigir. O Santos é o time do amor. Lê, 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 lê. Se inscreve. Deixa o like. É Santos, pô. Isso, isso, isso. Só 7 a 1. Não vai cair. Faz 15, Inter. Ó, a autoestima veio. Agora chegou. Não vai cair. Tô chutando o gol, pelo amor de Deus. Falta. É o oitavo, mano. Vai ser 10 a 0 esse jogo. Tinha que chegar algum dos jogadores. Tinha que chegar algum dos jogadores que falaram, seu Vladimir, troca comigo, mano. Deixa eu pegar no gol aí, mano. Tinha que dar o prêmio crack do jogo pro inominável. Deixa ele lá no ataque. Só pra humilhar ele. A família dele já tem nojo dele, que a família já tem. A família dele já tem nojo mesmo. Você não é bem-vindo aqui, não. No Natal você não vai comer pirouque, não. Não vai. Você não é homem, mano. Inominável. Nesse recinto não entrarás. Seu dinheiro é sujo. Seu dinheiro é sujo. Você não é merecedor. Não filma ele, Globo. Não filma. Ah, não, não. Outro não. Gira daí, mano. Mais um. Mais um. Mais um. Mara! Mara! Que pariu, velho. Sai de casa pra isso. Não correria. Pega o metrô, trem. Acabou! Mais um. Choco e chocolate. Choco, 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 choco. Chocolate. Quem pediu um chocolatinho aqui, hein? Um chocolatinho quente. Quem? Chocolataço, né? Ganhar na bala toda. É... Não vou falar nada. É jogo pra esquecer, né? Ah, eu vou falar o quê? Tão fugindo da coletiva. É. Parece o Renato Gaúcho. É. Vai fugir da coletiva. E eu vou falar. Eu tenho voo pro Rio de Janeiro. A instituição Santos Futebol Clube acabou. Acabou. Acabou não. Acabou a instituição Santos Futebol Clube. Não respeite a instituição, Gabriel. Não respeite. Não vou respeitar. Não vou respeitar. Mas isso daí é a maior goleada. Deixou os rivais putos da vida. A gente tá puto com o Santos. A torcida aqui rezando pra resultado de outros times. Exato. Que isso, torcedor. Envergonhou o estado de São Paulo. É a décima força do estado. A gente torcendo pelo Santão. Sim. Se tem hoje em dia. Hoje. O Flamenguinho da Vila Maria e Santos. Se for o Vladimir no gol. O Vladimir no gol. O Vladimir no gol. 10 a 0 pro Flamenguinho. Aí ó. Aí ó. Aí que pô. Tá vendo? É muita crítica e pouco apoio. Entendeu? O Vladimir é brincadeira. O Vladimir é brincadeira. E o próximo jogo é quem mandou? Curitiba em casa. Graças a Deus. Próximo jogo é o Curitiba. 4 a 0 Curitiba. Se for o Vladimir. Ainda bem que o João Paulo volta, né? Menos de 4 é vergonha. A gente está constrangido, dá pra ver, a gente cansou. Santos está cavando o seu espaço na Série B. Tá. Arere. O Santos vai jogar a Série B. Arere. O Santos vai jogar a Série B. Chupa! Se inscreva! Go White. Legenda por Sônia Ruberti